Fala família, como vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Samuel, mais conhecido como Samuca. Tenho 18 anos, sou atleta de natação da seleção brasileira. Eu tenho dois mundiais, o Palmeiras não tem nenhum, brincadeira. E eu tenho um parapan, é uma competição muito importante. E esse ano, 2024, tem Paralimpíadas lá em Paris. Se Deus quiser, eu vou trazer medalhas pra gente, certo? E eu também tô vindo aqui através desse vídeo pra explicar sobre o meu acidente. Muita gente pergunta, me perguntam também o que eu sei fazer sem os dois braços. Então tá aí um videozinho pra vocês, mostrando eu arrumando meu quarto. E eu vou explicar bem rapidinho pra vocês o que aconteceu comigo. Não tenho vergonha, não tenho medo de falar, nem nada disso. Sou bem de boa, então caso vocês queiram conversar comigo, pode me chamar no direct. Então vamos lá. Quando eu tinha 9 anos, em 2015, Eu e meu primo Tiago, a gente viu uma pipa caindo na árvore. Então a gente subiu no segundo andar pra tentar alcançar a pipa, né? Só que a pipa continuou muito longe, mesmo a gente no segundo andar. Então a gente procurou alguma coisa pra tentar puxar a pipa pra gente, né? Nisso que a gente tava procurando, a gente encontrou uma barra de ferro, uma viga, né? E a gente tentou encostar, a gente encostou na verdade a barra de ferro na pipa, só que a pipa rasgou e encostou na rede elétrica. A gente era muito criança, não tinha noção do perigo, Então a gente tomou um choque de 13 mil volts. A gente teve que amputar os dois braços. No meu caso queimou o coração, fígado, rim. Mas graças a Deus eu não tive que fazer nenhum transplante, né? E muita gente também pergunta sobre a minha reabilitação. A minha reabilitação foi na ACD. Eu sou muito grato a eles. Lá foi onde que eu fiz fisioterapia na água, fiz terapia ocupacional, passei por psicólogo. Então foi onde que foi o meu começo de tudo. E desde lá eu sempre gostei de fazer tudo. Sempre gostei de me desenvolver mais, de me descobrir mais. Então foi muito rápido a minha recuperação. Fui pra escola muito rápido. E sempre gostei de fazer esportes. E foi isso, gente. É bem rapidinho, bem curtinho, só pra explicar. Porque tem muita gente nova aqui. Muita gente me pergunta como que eu faço as coisas do meu dia a dia. Eu sei cozinhar, lavar, passar roupa. Então deixa aí nos comentários do próximo vídeo que vocês querem que eu faça mostrando. Ou também se vocês querem um vídeo dos meus treinos na academia ou na piscina. E também se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu tinha esquecido de falar aqui. Pode colocar nos comentários que eu leio tudo. Fechou, família? Curte, comenta muito e compartilha. Fechou, família? Um beijão.